Resumo de No Rancho Fundo, veja os capítulos de 27 de maio a 1º de junho. Na segunda-feira, dia 27, Arthur revela Knota que ele e Marcelo foram criados juntos no orfanato. Seu tico Leonel se afasta de Deodora, afirmando ser um homem casado. Knota deixa o hospital com Arthur, e Marcelo se frustra. Zepha Leonel comenta com tia Salete que seu tico Leonel não dormiu em casa. A carroça de seu tico Leonel quebra, e Deodora se suja de lama. Juquinha pede abrigo no cabaré, e Vespertino prevê problemas. Corina convoca Floro Borromeu para investigar o assalto à sua loja. Zepha Leonel vê Deodora com seu tico Leonel. Arthur pede perdão a Knota. Zepha Leonel e Deodora se enfrentam. Na terça-feira, dia 28, Quintilha interrompe a briga entre Zepha Leonel e Deodora. Sabá Bodó e Nivalda pressionam Floro a enquadrar os Leonel por sonegação de impostos. Vespertino leva Juquinha de volta ao hotel, e encontra Tia Salete. Deodora ameaça revelar a Fubá Mimoso o novo paradeiro de Quintilha. Zepha Leonel expulsa seu tico Leonel de casa, que se abriga na igreja. Blandina seduz Zé Beltino, e o convence a deixá-la sozinha em seu quarto. Zepha Leonel pede apoio a Knota. Diante de Marcelo, Deodora jura vingança contra Zepha Leonel e sua família. Na quarta-feira, dia 29, Marcelo concorda em participar do plano de vingança de Deodora contra os Leonel. Juquinha entra no quarto de Zé Beltino e encontra Blandina. Zepha Leonel explica a Knota porque pediu que seu tico Leonel se afastasse. Padre Zezo conversa com Zepha Leonel sobre a situação de seu marido. Esperança tenta convencer Fé a não ajudar seu tico Leonel. Corina engana Bem-vinda e Margaridinha. Dona Manuela visita Arthur. Zepha Leonel e Knota estranham ao ver Blandina com Juquinha. Na quinta-feira, dia 30, Zepha Leonel confronta Blandina sobre Juquinha. Blandina inventa uma história sobre o menino, fazendo Zepha Leonel se sentir culpada por negligenciar o filho. Dona Manuela conta a Arthur sua história com o médico Estevão, sem saber que está sendo ouvida por Ariosto. M discute com Ariosto e pede demissão. Paulo Alexandre e guarda Marconi entregam a Ariosto uma intimação judicial. Arthur pede Knota em casamento. Na sexta-feira, dia 31, Knota aceita se casar com Arthur. Ariosto reage à fala de Paulo Alexandre e rasga a intimação judicial. Aldenor, Nastácio, Bem-vinda e Margaridinha se desentendem por conta das roupas da loja de Corina. Vespertino acredita que Deodora não tem um plano contra Zepha Leonel. Marcelo e seu tico Leonel discutem na igreja de Padre Zezo. Sabá Bodó e Nivalda constrangem Aldenor a conseguir os documentos das terras de Zepha Leonel. Marcelo afirma a Deodora que tem um plano para destruir os Leonel. Na igreja, Deodora finge confessar seu amor por seu tico Leonel. Já no sábado, dia 1º de junho, Padre Zezo confronta seu tico Leonel, e Marcelo e Deodora comemoram o sucesso de seu plano. Zepha Leonel conversa com Juquinha, que afirma ter sido cuidado por Blandina. Padre Zezo acusa seu tico Leonel por ter ouvido a confissão de Deodora em seu lugar. Caridade insinua a Margaridinha e Bem-vinda que ambas foram enganadas por Corina. Blandina manipula Zé Beltino. Margaridinha enfrenta Quintilha e hospeda Caridade em seu quarto. Zé Beltino apresenta Blandina como sua noiva para Zé Falionel. E aí, gostou? Então se inscreva no canal, e deixe seu like para o YouTube nos recomendar para outras pessoas. Aqui, você fica por dentro de tudo o que acontece na sua novela preferida.